E aí a gente coloca aqui, pega os números do Atlético, tá tudo muito nas costas do Hulk, né? E a gente faz o levantamento dos gols da temporada do Atlético, até aqui o Hulk vem fazendo a parte dele. Não é o mesmo Hulk daquela boa fase do ano passado? É verdade que não é. Mas no ano passado ele fez 36 gols, esse ano ele já tem 29. Então ele tá mantendo aí uma média, já que o time caiu de rendimento, o Hulk tá fazendo a dele, 29 gols. Depois tem o Sacha, o segundo atilheiro do Galo, o Sacha nem é titular do Atlético, tem 12 gols. Mas se a gente pega os 12 gols, no Brasileiro, no Brasileirão, só 3. Então o Sacha não é tão participativo em gols no Campeonato Brasileiro. Foi mais no Mineiro, fases iniciais de Copa do Brasil. O Nátio Fernandes, que é muito questionado, não é nem titular absoluto, ele tem 9 gols, 4 no Brasileiro. Aí, Alexandre Simões, a gente pega aqui, ó, Ademir, tem 8 gols na temporada. 2 no Brasileiro. O Ademir é muito criticado por falhar nas finalizações. Mas a gente pega os outros jogadores que ano passado foram decisivos. Keno, ano passado, fez 5 gols e 5 assistências no Brasileiro. Esse ano ele tem só 2, só 2 gols. O Zarate, ano passado, na temporada, fez 13 gols e 6 assistências. O Zarate, esse ano, tem 2 gols no Brasileiro só. E o Vargas, que ano passado também foi decisivo, principalmente em Copa do Brasil. Fez uma temporada muito melhor. Esse ano, um gol no Campeonato Brasileiro. É uma missão do Cuca aí. Faltam 6 jogos. É lógico que ele não vai conseguir recuperar tudo. Mas se esse ataque não funcionar, fica difícil ganhar jogo, né, Simões? Ô, Cláudio, é impressionante a queda de rendimento, principalmente do Keno, nesse 2022. Na temporada, os números do Ademir, que é um jogador que veio para ser reserva, acaba que algumas situações é titular, são muito superiores. Tanto de gols quanto de assistências. O Keno se perdeu, talvez tenha sido o jogador que mais se perdeu com essa história de arbitragem. O Keno, ele mais reclama de arbitragem do que joga. É impressionante. Todos os lances, o Keno reclama. De lateral, ele reclama. E isso faz o jogador perder o foco. Faz o jogador perder o foco. Eu acho que isso tem uma certa participação e uma certa culpa da diretoria do Atlético, que em determinado momento perdeu a mão de reclamação, perdeu a mão na reclamação. E aí, você cria uma espécie de desculpa muito fácil. E a gente viu isso acontecer sábado no Maracanã. Quando o Atlético perdeu um jogo, que na reta final o Flamengo tinha quase um sub-20 em campo, e o Hulk foi para a rede social reclamar de um lance absurdo, que não é pênalti. Não é pênalti. E aí ele vem jogar a culpa, como se fosse do VAR, da arbitragem, da CBF. Então, o Atlético precisa, antes de tudo, ter o diagnóstico. Eu digo isso aqui sempre, mas parece repetitivo, mas o Atlético precisa ter o diagnóstico do 2022, que é desastroso. É um ano desastroso do Atlético, do ponto de vista da produção. O Alan, que era o melhor volante do futebol brasileiro no ano passado, ele não consegue dominar uma bola. O Alan não consegue dar um passe de cinco metros. A gente viu o sábado no Maracanã, errando tudo o que pode e o que não pode. Então, o Atlético precisa ter o diagnóstico do que aconteceu em 2022, porque alguma coisa aconteceu, para poder planejar o 2023. Não dá para aceitar um grupo que custa quase 20 milhões por mês, que tem tanta qualidade e tanta experiência, fazer uma temporada tão ruim depois de uma temporada quase de excelência, Cláudio. É o que...